A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Qual é a origem da vida? Qual é a origem do universo? Como este vasto universo, que tem mais de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro, veio à existência? Os teóricos da evolução dizem que o universo surgiu espontaneamente, ou por uma explosão cósmica, ou por uma evolução de milhões e milhões de anos. A palavra de Deus diz, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre este assunto, criação, uma verdade sob ataque. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. Muita alegria que temos mais uma vez a presença do doutor Adalto Lourenço, ele é físico. E o tema do nosso programa hoje é sobre criação. Esse é um tema que lhe diz respeito, né? O senhor trabalha com o criacionismo já há muitos anos. E eu queria, esse debate sobre a origem da vida está em voga. Recentemente, em uma revista de grande circulação nacional, no mês de maio, foi anunciado a criação de um organismo vivo. Os cientistas criaram a vida? Olá, presbítero Daniel. Primeiramente, muito obrigado pelo convite feito, estar aqui de volta. Essa é uma pergunta muito interessante. Inclusive, eu gostaria de citar dois textos que foram escritos, um pelo próprio doutor Venter e outro pelo doutor Ellington. O doutor Venter disse o seguinte, definitivamente não criamos vida do nada, porque usamos uma célula pré-existente para receber o germano assintético. Criamos, sim, a primeira célula sintética. E o doutor Ellington disse o seguinte, A questão se vida criada, foi criada ou não, é filosófica. Porque do ponto de vista científico, não existe diferença biológica entre uma bactéria sintética e uma bactéria natural. Então, em última análise, eles não criaram vida. O que eles criaram foi um método para copiar informação genética. Isso, sim, é o que foi criado. Então, se não foi criado, se a vida não foi criada, o que foi criado? Essa também é outra pergunta muito interessante. Por quê? Vamos pegar a base da vida. Todos nós, seres humanos, plantas, animais, nós temos um código genético. Esse código genético é uma sequência de pequenas letras químicas que literalmente determinam características do ser. Ou seja, altura, cor de pele, tipo de folha, funções, órgãos, coisas desse tipo. Então, nós temos toda essa estrutura dentro de um pequeno filamento guardado no núcleo de cada uma das nossas células. O que esses cientistas fizeram foi fazer uma cópia dessa informação genética. Então, deixe-me colocar da seguinte maneira para que todos possam entender. Seria colocar mais ou menos assim. Eu tenho um livro, eu pego esse livro e consigo fazer um tipo de uma máquina que faça uma cópia desse livro. Então, o que foi feito foi uma cópia da informação genética. E essa cópia inteirinha feita, depois, foi literalmente colocada dentro de uma outra bactéria, tiraram o núcleo dessa bactéria, colocaram a cópia da informação genética ali dentro. Colocando assim de uma forma, vamos colocar assim para ficar um pouco mais fácil ainda, para não complicar muito. Imagina no exemplo do livro. Eu pego um livro, tiro o miolo desse livro, faço uma cópia de cada uma das páginas desse livro. Daí eu vou imprimir cada uma dessas páginas. E eu pego essas páginas agora impressas e coloco dentro de uma capa de um livro que não tinha nada dentro. Então, a ideia praticamente foi essa que eles fizeram. Eles pegaram uma bactéria, tiraram o material genético dessa bactéria, duplicaram esse material genético, pegaram essa cópia que agora eles fizeram, pegaram a outra bactéria, tiraram tudo que tinha ali dentro, a parte genética, e pegaram essa cópia sintética e colocaram lá dentro. Isso é o que foi feito. Agora, longe de produzir vida isso. Qual seria então as implicações dessa descoberta científica? Eu creio que uma das implicações principais é justamente a manipulação genética, a capacidade de pegar essa informação e trabalhar com essa informação. Seria mais ou menos no caso do livro, nós termos condição de pegar o texto do livro, transformá-lo num tipo de arquivo que pudesse manipular as letras e trocar as palavras e coisas desse tipo. Então, nós olhamos assim para um futuro próximo com uma possibilidade muito grande de trabalhos na parte de engenharia genética, inclusive relacionados com a parte de cura de algumas doenças. Quais seriam então, para a gente estar douto, encerrando assim, as implicações para o criacionismo científico e para o criacionismo bíblico? Para o criacionismo científico, isso daí é uma evidência muito grande daquilo que nós temos dito o tempo todo, que vida é algo complexo que não teria surgido por meio de processos naturais. Ou seja, a vida teria que ter sido criada. Do ponto de vista do criacionismo bíblico, a parte mais interessante nisso é justamente o fato de que ele nos mostra a sabedoria do Criador, esse grande Deus que diz que fez todas as coisas com grande sabedoria e perfeição. É isso que nós temos visto através desse trabalho desses grandes cientistas. Previtor Adalto, o senhor está agora lançando mais um livro, Os Dez Mitos sobre o Criacionismo. O senhor já tinha lançado a Igreja e o Criacionismo, agora está lançando os Dez Mitos. Como as pessoas podem adquirir esse livreto? Através do site livretes.universocriacionista.com.br Isso faz parte de um projeto de dez livretes que serão lançados até o final desse ano. Muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui, certamente voltaremos em uma outra oportunidade. Mas por enquanto vamos a essa mensagem musical e depois a mensagem que Deus preparou para o seu coração através do Revelando Hernandes, hoje com o tema Criação, uma verdade sob ataque. Verdade e Vida A Palavra de Cristo para uma Vida Melhor O mundo há de saber que tem o Cristo O mundo há de saber que tem o Cristo Seu sangue derrapou e limpo me tornou O mundo há de saber que o Cristo salva e há de conhecer seu grande amor O mundo há de saber que tem o Cristo salva e há de conhecer seu grande amor Seus bens vai entregar a quem nele confiar O mundo há de saber, o mundo há de saber Hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais importantes, mais oportunos e mais urgentes para as famílias e para as igrejas em toda a nação brasileira. Nós vamos conversar sobre o tema Criação, uma verdade sob ataque. Nas escolas primárias, nas escolas secundárias e nas universidades, a evolução tem sido ensinado como uma verdade científica e não como uma teoria, passando a ideia de que este é um fato já trabalhado, consumado, comprovado e nós deveríamos aceitar a teoria da evolução como uma verdade absoluta, dogmática, insofismável. Entretanto, nós precisamos entender que a evolução é uma teoria. Não foi comprovado essa teoria. E é muito importante dizer que no ano passado, o ano de 2009, completou-se 150 anos que Charles Darwin lançou o seu livro As Origens das Espécies, ou melhor, As Origens das Espécies, em Londres, na Inglaterra. E a partir daí, a teoria da evolução tornou-se a religião do Ocidente. Transformou-se na convicção de muitas pessoas e, desta forma, esta teoria tem sido ensinada nas escolas e universidades como se fosse uma verdade absoluta e inquestionável. Fundamentalmente, três teorias se tornam as mais conhecidas. A primeira delas é a teoria da geração espontânea. É a ideia de que o universo surgiu espontaneamente, de que o universo deu à luz a si mesmo, que o universo pariu a si mesmo. Mas notem que esta ideia ou esta teoria, ela não se sustenta. Ela tem muito de absurdo, inclusive. Como que este universo tão vasto, tão complexo, com bilhões e bilhões de galáxias, cada uma delas com bilhões de estrelas, poderia surgir espontaneamente? Poderia gerar a si mesmo? Nós sabemos, pela ciência, que vida procede de vida. Que vida não é algo que surge espontaneamente. Essa teoria é um equívoco. E nós não podemos, à luz da verdade de Deus e à luz da razão, subscrever essa teoria. A segunda teoria, que é muito conhecida, é a teoria da explosão, ou do Big Bang. É curioso que, recentemente, Fred Hearing lançou o seu livro, que tem se tornado muito conhecido, Mostre-me Deus. Embora ele professe crer na criação, ele entende que o processo da existência do universo é por meio desta mega explosão cósmica. Precisamos parar aqui para perguntar, será que uma explosão gigantesca produziria o universo? Com todo o seu equilíbrio, com toda a sua harmonia, com toda a sua complexidade, e cada galáxia, cada sistema, cada estrela, exatamente no seu lugar? Perguntaríamos, será que o caos produziria o cosmos? Será que a desordem produziria a ordem? Teríamos que ter mais fé para acreditar nesta teoria, do que, de fato, acreditar no preceito bíblico de que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Seria mais fácil que uma bomba atômica produzisse uma cidade com praças e jardins. Seria mais fácil acreditar que, se você jogasse ao espaço, um bilhão de letras, elas cairiam na forma de uma enciclopédia, do que acreditar que uma explosão cósmica produziu a ordem deste vasto e insondável universo de Deus. Se você perceber, há outros autores muito conhecidos hoje, como Francis Collins, no livro A Linguagem de Deus, onde ele professa também crer em Deus e professa crer na criação, mas ele analisa esta questão da criação, não de forma literal, como está escrito na palavra de Deus. Portanto, ele vai para o livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, e entende que aquele texto não é literal, que aquele texto é metafórico, que aquele texto é lendário. Consequentemente, Deus não criou do jeito que está lá, Adão e Eva não existiram, e desta forma, as pessoas estão negando a verdade bíblica da doutrina da criação. Vale dizer uma coisa, se nós negarmos a historicidade do livro de Gênesis, no que tange à criação, nós teremos que negar também as outras partes da Bíblia. Porque a doutrina da criação, ela não está presente apenas em Gênesis 1 e 2, ela está presente em todos os livros da lei. A doutrina da criação está presente também em todos os livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos. A doutrina da criação é ensinada nos evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico. É ensinado nas epístolas de Paulo, nas epístolas gerais e também no livro de Apocalipse. Nós teríamos que desconstruir toda a palavra de Deus para subscrever esta tese de que Deus criou, mas não de forma literal, como está escrito nas escrituras. A outra teoria que vale a pena você examinar à luz da escritura, é que dentro dessa ideia da explosão do Big Bang, nós teríamos algumas dificuldades lógicas para pensar de que este universo foi planejado do jeito que ele existe. Uma explosão é fruto de um planejamento, de algo que foi feito intencionalmente. Você pode, por exemplo, parar para perceber que este universo nosso, feito de matéria e energia, isto a ciência claramente comprova. Também a ciência comprova que o universo é governado por leis. E também a ciência prova que matéria e energia não criam leis. Obviamente, se o universo é formado de matéria e energia, se o universo é governado por leis, se matéria e energia não criam leis, Mas, obviamente, alguém fora deste universo criou essas leis. Porque leis não surgem espontaneamente, elas são criadas. Consequentemente, o nosso universo tem um propósito. Ele foi criado por Deus de forma proposital. E as coisas estão como estão, porque Deus as fez desta forma. Por exemplo, para você construir um relógio hoje, nós teríamos dois mil componentes dentro de um relógio para que ele funcione como relógio. Já foi feita uma pesquisa de que, para o nosso planeta, apenas o nosso planeta Terra, que é um grão de areia neste vasto universo de Deus, teria dois milhões de componentes para que nós pudéssemos ter vida aqui no nosso planeta. Por exemplo, se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se a Lua não estivesse no lugar onde está, a Lua que é a faxineira do nosso planeta, influenciando na questão das marés dos oceanos, nós não teríamos vida neste planeta. Se a inclinação do eixo da Terra não fosse o que é, 23 graus, nós teríamos muito calor no centro e os polos congelados. Se você perceber a quantidade de água do nosso planeta, é exatamente a quantidade certa para que haja vida neste planeta. A pergunta é, tudo isso é produto do acaso? Ou foi Deus quem criou todas as coisas propositadamente para que ser o berço da humanidade? Certamente, uma explosão não poderia gerar este universo tão fantástico, criado por Deus, com leis, para sermos aqui as pessoas que vão reconhecer a majestade do Criador e vivermos para a glória deste Criador. Uma outra tese, ou outra teoria, para a origem do universo, é a teoria de Charles Darwin da evolução de milhões e milhões e milhões de anos. E então, teríamos aqui a sobrevivência do mais forte. Vale dizer que o livro de Charles Darwin, As Origens das Espécies, Este livro tem cerca de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, suponhamos, suponhamos. O livro é um apanhado e um punhado de suposições. É melhor ficar com a verdade da Escritura. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esta é a verdade absoluta, gloriosa e bendita, que Deus estabelece na sua palavra. Deus, que não é criado, é o Criador. Deus, que não surgiu no tempo, Ele é o Pai da eternidade. Deus, que não é contingente, Ele é soberano, Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é imenso, Ele é imutável, Ele é todo poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, auto existente e o Criador de todas as coisas. Esta é a verdade sólida, firme, que nós podemos descansar o nosso coração e a nossa confiança. É claro que quando você olha para este universo, você pensa no Criador. Você não pode pensar quando você se assenta ao redor da sua mesa para tomar uma refeição, sem pensar que alguém fez aquele alimento. Você não pode olhar para uma roupa bonita, sem pensar que houve ali um costureiro. Você não pode olhar para uma casa, um prédio, sem pensar que ali houve um arquiteto, um engenheiro, um construtor. Você não pode também olhar para este vasto universo, sem imaginar que Deus o criou, o Todo-Poderoso Deus o criou. Nós entendemos, pela fé, que Deus criou o universo. Que o universo foi criado e isto a ciência prova. Embora alguns teóricos da evolução tenham resistência a esta verdade. Mas o criacionismo não é apenas uma questão de fé religiosa. O criacionismo é uma verdade científica. É um fato que está comprovado pela lógica, pela razão e pela ciência. Nós, cristãos, cremos pela fé que este universo que foi criado, foi criado por Deus. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Onipotente. O Deus que trouxe a existência às coisas que não existem. E este Deus que é Criador também é o Deus Trino. E este Deus Criador também é o Deus da nossa salvação. É o Deus que ama você. É o Deus que se importa com você. E este Deus está mostrando para você e para mim que a nossa vida não é fruto do acaso. Que nós fomos criados por Deus a sua imagem e a sua semelhança. Nós não viemos ao mundo por uma casualidade. Mesmo que os nossos pais não planejaram a nossa vinda ao mundo. Deus a planejou. Deus formou cada célula do nosso corpo. Você tem no seu corpo cerca de 60 trilhões de células vivas. E em cada célula dessa existe 60 centímetros de fita DNA onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos. você é um ser programado por uma mente infinita sábia e onipotente. Você não é fruto do acaso. Você não surgiu espontaneamente. Deus é o autor da vida. Deus é o Criador da vida. Deus é o Criador do universo. E Ele mesmo criou você à sua imagem e à sua semelhança. Isso significa dizer que a vida tem sentido. que o planeta Terra tem sentido. Que o universo tem sentido. E este Deus Criador é o Deus da salvação e é o Deus que um dia vai restaurar todas as coisas para que nós estejamos com Ele num mundo novo, novos céus e nova Terra onde haja justiça, onde não haja dor, onde não haja lágrimas, onde não haja sofrimento, onde não haja maldição, onde nós estaremos com Ele e reinaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. A criação tem sido uma verdade atacada, mas é uma verdade insofismável, inquestionável e gloriosa. E damos a Deus a glória devido ao seu nome por esta gloriosa obra da criação. Se você quer render graças a Deus comigo, pelo fato de você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, e de você olhar para este universo fantástico quando a Bíblia diz os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E você quer dar graças a Deus por esta tão vasta e sublime criação. Onde você está? Ore comigo. Deus querido, obrigado pela tua palavra que é a verdade e obrigado porque a tua palavra não pode falhar, e a ciência corretamente analisada e a tua palavra corretamente interpretada jamais entrarão em conflito porque tanta ciência quanto a tua palavra tem o mesmo autor, tu és o autor de ambos. Louvado seja o teu nome porque nós não estamos à mercê das muitas e várias teorias, muitas delas tresloucadas e sem sentido e até mesmo contraditórias e atentatórias à razão. Mas nós temos uma verdade sólida que está ancorando os nossos pés, uma verdade sólida que está direcionando a nossa mente, a nossa inteligência, uma verdade sólida que se mantém a despeito de tantos ataques. obrigado Deus porque tu és o Deus soberano, porque tu és o Deus criador, porque tu és o Deus salvador, porque tu és o Deus perdoador e porque tu trouxeste razão e sentido para a nossa vida. Louvado seja o teu nome por isto, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Na mensagem de hoje, o Reverendo Hernandes, baseado no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1, falou sobre a postura dos teóricos da teoria da evolução, de anunciar nas escolas primárias, secundárias e também nas universidades que a evolução é uma verdade científica. O Reverendo Hernandes analisou as suas três teorias onde os evolucionistas defendem. Primeiro, a geração espontânea, que afirma que o universo deu luz a si mesmo. Segundo, a teoria do Big Bang, que afirma que o universo teve sua origem numa mega explosão cósmica. Mas poderia a desordem produzir ordem? O caos produzir o cosmo? Terceiro, a teoria da evolução, que é um amontoado de superposições e não de verdades científicas. Finalmente, abordou que o universo foi planejado e criado por Deus e não foi fruto do acaso e que há mais de dois milhões de componentes que favorecem a vida no planeta Terra. Isto, portanto, não é produto do acaso, mas o plano perfeito de Deus. Criação, uma verdade sob ataque. Esse foi o tema da mensagem de hoje que você pode adquirir a partir de agora através do nosso telefone 0800 119 105, tanto na mídia DVD como em CD ou mesmo acessando a nossa loja virtual através do site www.verdadevida.com.br. Torne-se um cooperador do programa Verdade e Vida através das suas orações, divulgando entre os seus familiares, os seus amigos, no seu condomínio, no seu trabalho ou ainda tornando o Verdade e Vida autossustentável. Através da sua contribuição mensal, você pode acessar o nosso site www.verdadevida.com.br, clicar ali em Faça a sua doação, onde você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou você pode fazer o seu depósito diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar nesse domingo na Igreja Perteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Você e toda a sua família e participe ali da Escola Bíblica Dominical, com classe para todas as idades e do culto matutino que sempre começa por volta das 9 horas. E à noite o culto vespertino 18 e 19 horas. Diga ao pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Mas você que é de Curitiba e você que é de todo o Brasil quero lhe convidar para amanhã às 19 horas assistir o culto de abertura da 37ª reunião ordinária do Supremo Conselho da nossa Igreja Perteriana do Brasil que será transmitido diretamente da Igreja Perteriana de Curitiba. Avise na sua igreja, olhe por esse memorável reunião que se inicia amanhã e prossegue até o dia 17. Na segunda-feira estaremos elegendo a nova mesa do Supremo Conselho para o quadro N de 2010-2014. Para tanto, contamos com as suas orações para que Deus nos conceda dias de graça e paz e que leve a nossa EPB a continuar a sua missão de levar o Evangelho a toda criatura. No próximo programa estaremos exibindo uma retrospectiva dessa memorável reunião ali em Curitiba. Justificação Uma Verdade Gloriosa Esse é o tema do nosso próximo programa aqui neste mesmo horário nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida A Palavra de Cristo para uma vida melhor A Igreja Presbiteriana do Brasil através do CAS Conselho de Ação Social conclama a todas as igrejas a se mobilizarem em prol da campanha de arrecadação de doações para cidades atingidas pelas enchentes e desmoronamentos ocorridos nos estados de Alagoas Rio Largo União Palmares e Pernambuco Barreiros Catende Cortês Palmares e Palmerina Doações devem ser feitas na conta da Igreja Presbiteriana do Brasil Banco Bradesco Agência 1230 Conta Corrente 25641 Dígito 2 Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil